Olha, se tem uma coisa que a gente tem que tomar cuidado é com essas grandes corporações que podem, a um piscar de olhos, definir o futuro dos jogos. Isso porque quando a gente fala de jogos e mídia digital, eles sim têm o poder de retirar o jogo da biblioteca. E não só isso, você pode também perder a licença do jogo que você comprou, que é o caso com o jogo The Crew da Ubisoft, que aconteceu esse ano. Eu queria, então, muito conversar com vocês nesse vídeo sobre esse aspecto bem delicado e que a gente, na verdade, não tem poder nenhum sobre os jogos que a gente compra em forma digital. Oi, eu sou a Raquel e sejam muito bem-vindos ao canal. Antes de começar esse vídeo, eu vou pedir algumas coisinhas para vocês. Deixem um like, se inscrevam aqui no canal se você ainda for inscrito, ativa o sininho para você poder saber quando um vídeo novo, sabe, aqui no canal. E se você está precisando de Game Pass, Playstation Plus, jogos, jogos da Nintendo, fala com o pessoal da Very Hard Games, que é parceiro aqui do canal, o link está aqui embaixo, na descrição. E, galera, olha só, é isso mesmo que você ouviu. Os jogos e mídia digital não são seus, não são nossos, são simplesmente emprestados. Isso porque, recentemente, lá nos Estados Unidos, depois de um processo judicial, bom, ou pelo menos, por enquanto, nos Estados Unidos, mas vocês sabem como acontece. Começa lá, vem pra cá, né, porque aqui a gente gosta de imitar o que as pessoas fazem. E, bom, lá a lei na Califórnia, pelo menos, deu val às empresas, ou seja, se a gente compra um jogo em mídia digital, a gente compra emprestado, na verdade. A gente não compra um empréstimo, é como se tivesse ali um Game Pass, né, que o Game Pass você assina mensalmente, você tem direito a jogar aquele jogo enquanto você está pagando o Game Pass. Uma vez que você para de pagar, você para de ter acesso. Só que, nesse caso aqui, a gente está falando de um jogo em mídia física que você comprou. É, isso tudo está acontecendo e aconteceu porque no começo do ano, se eu não me engano, em abril, a Ubisoft retirou The Crew, o primeiro jogo, The Crew, da sua biblioteca de jogos. Então, você não consegue mais acessar ao jogo. Eles falaram que é um jogo muito antigo e que não tem muita gente jogando, não precisa desligar os servidores. Só que, entretanto, todavia, se você comprou esse jogo e você tinha na sua biblioteca do seu console, bom, você não tem mais. Isso porque eles retiraram totalmente, então você mesmo que tenha comprado o jogo em mídia digital, perdão, você não tem mais acesso. E, obviamente, que esse tipo de comportamento é muito prejudicial para a gente que é game, ainda mais nas novas gerações de consoles, como a gente vem visto por aí, Playstation, Xbox, até mesmo o PC, você não tem mais um hardware de drive que você colocar o seu CD em mídia física e colocar no seu console. Obviamente que a gente tem a opção de mídia física para os consoles dessas novas gerações, mas, como vocês estão vendo por aí, bom, o processo é justamente que não haja no futuro. E é por isso que todo mundo aqui do YouTube, grandes youtubers no mundo inteiro e gamers, de uma forma em geral, vem tentado a resgatar o mundo da mídia física. Porque, mal ou bem, se eu tenho o jogo em mídia física, por exemplo, Forza, os Forzas antigos, por conta de licenças, coisas nesse sentido, já fiz vídeo aqui no canal mencionando esse tipo de coisa, como funciona isso, bom, os jogos saem da loja física, virtual, perdão, para você comprar. Mas, por exemplo, no meu caso, como eu tenho todos em mídia física, eu consigo jogar se eu quiser. Então, assim, é um problema muito agravante quando a gente vê que o governo fica em prol, obviamente, da indústria, a gente sabe muito bem por que esse tipo de comportamento acontece, mas acaba que a gente se prejudica muito. Porque, imagina lá, você quer jogar o seu jogo que você comprou, que você comprou, né? Você comprou ele de forma digital e você quer jogar esse jogo. E, simplesmente, a indústria, a empresa desenvolvedora que fez esse jogo num dia qualquer, ela decide que você não vai mais jogar porque eles não querem, porque eles vão tirar esse jogo da loja, vão desligar os servidores, e para eles é muito cômodo, porque meia dúzia de pessoas, eles não se importam com você. A grande verdade é essa. Eles não se importam com a gente. E, obviamente, que é muito mais fácil eles fazerem um jogo digital, porque, afinal de contas, quando você corta o processo de mídia física, você não precisa fazer todos os aspectos que relacionam-se ao disparo de uma mídia física, que é a própria caixa em si, né? O produto em si, o CD, a caixa, o despacho para as lojas, a logística de tudo isso, as lojas em si, que você vende terceiras, então, eles ganham, tem que tirar a parte da comissão aí da loja que vendeu aquele produto, que quando você vende digitalmente, bom, vende totalmente na sua loja, né? Ou, se você é um terceirizado, você ainda tem que pagar um dízimo, vamos colocar ali para o lugar que você está colocando, mas é mais barato, é mais rápido. É muito preocupante isso, e a gente tem visto aí que isso não está sendo não só na indústria dos jogos, né? Hoje a gente não consegue assistir um filme se a gente não tiver uma Netflix, se a gente não tiver uma Amazon Prime, se a gente não tiver uma assinatura, né? Um streaming por assinatura. E games estão virando a mesma coisa. Obviamente que é uma coisa você assinar um Game Pass, um PlayStation Plus da vida, você ter a consciência que aqueles jogos não são seus, são emprestados, assim como é num streaming de vídeos, de séries, de filmes, coisas nesse sentido, você está consciente disso. Mas a partir do momento que você compra um jogo em mídia digital, e esse jogo simplesmente pode ser excluído da plataforma, excluído da sua conta, aí é um problema de moral, inclusive, né? Mas, infelizmente, eu vou ser meros mortais, que não temos capital para brigar por isso. Vamos, infelizmente, fazer o quê? Um pouco que aceitar e reclamar. Obviamente que se nós nos unirmos, se cada pessoa no mundo inteiro, pessoas no YouTube, como eu estou fazendo aqui, espalham essa mensagem, eu acho que fica cada vez mais claro, a gente pode tentar dar preferências para comprar mídias digitais, para dar preferência para comprar consoles que tenham, se você joga no console, claramente, que tenham essa possibilidade, que tenham entrada de drive para você poder usar a sua mídia física. Eu acho que é muito importante, galera, o grande questão desse vídeo aqui, eu queria muito alertá-los sobre esse comportamento, essa é uma lei que já está em vigor na Califórnia, se você não sabe, nos Estados Unidos é um pouco diferente do Brasil, tá? Os Estados, eles têm as suas próprias regras, você pode ter uma lei que é só da Califórnia, e você pode ter uma só lei que é só de Nova York, por exemplo. Então, assim, os Estados são meio que independentes nesse sentido por lá, diferentemente daqui. Mas isso é uma coisa que pode pegar. Obviamente que depende de muitas coisas, mas isso é um ato que meio que já pode acontecer, já está acontecendo. Então, é um vídeo para alertar vocês, e deem preferência de verdade para comprar mídia física. A mídia física, além de ser uma coisa legal para colecionar, mas eu sou fã de colecionar mídia física, apesar de muitos jogos eu ter digitalmente, até porque é um pouco diferente da maioria de vocês, eu sou influenciadora, sou criadora de conteúdo disso, então eu ganho muitos jogos, e os jogos são normalmente mandados em mídia digital. Volto e meia, eu recebo jogos de colecionamento especial, colecionador, então realmente eu recebo mídia física, mas lembrando que o último, God of War Ragnarok, até a edição especial de colecionador, não vinha a mídia física. Vinha a caixinha, via tudo, mas vinha tipo o PIN lá para você, o código para você colocar o seu jogo em mídia digital. Então, vejam, vejam o absurdo que está acontecendo no nosso mundo. E é isso, galera, era um vídeo mais para alertar vocês, então, se possível, compre um console, se você está pensando em comprar um console, que tenha entrada de drive, e tente sempre comprar jogos em mídia física. O bom do Brasil é que, bom, a gente infelizmente é o país mais pobre, mas quando nesse caso, existem muitas ainda lojas, comunidades, coisas nesse sentido, que você pode comprar jogos usados, então, a gente ainda tem muito desse universo por aqui, por sermos um país em desenvolvimento. Então, aproveite desse fato para poder fazer isso, até porque é caro comprar um jogo novo, né? E é isso. Eu vou ficando por aqui, é uma notícia chata, mas é uma notícia de alerta, então, manda esse vídeo para todo mundo, para quanto mais pessoas souberem desses acontecimentos, para elas se munirem e se precaverem, e comprarem tudo em físico, em mídia física, porque a coisa não está legal para a gente, não. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você saber quando um vídeo novo sobra aqui no canal. E, bom, é isso. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Um beijinho. Tchau, tchau.